E aí galera, tá ficando bom, já começou a ficar melhor, uma linguiça assada, esse aqui é carne de sol assada, com minha góra muito boa, e a linguiça assada aqui também, ali tá uma botija com, vou falar botija né, com licor caseiro, minha cunhada fez, e eu acabei colocando nessa vasilha, nessa botija que a minha mãe tem há muito tempo, e eu acabei colocando esse licor caseiro, que minha cunhada fez, olha aí, olha aí, que delícia, vamos lá, vamos lá começar né, comer a carninha de sol agora, com arroz, tá bom demais, olha aí,